Tô triste, eu me cagado E não tinha esquecido, eu não Eu me passei, tinha ninguém E na tua hora de aula Me deixei tá aparecendo agora E eu me acolhado, eu não Cadê que te busque a chacê? Seu coração falou junto de mim Se ele falou que eu vou fazer o carro Seu coração falou junto de mim Se ele falou que eu vou fazer o carro Seu coração falou junto de mim Se ele falou que eu vou fazer o carro Seu coração falou que eu vou fazer o carro Eu me acolhado, eu me acolhado, eu não Eu me acolhado, eu não tenho que ir pra você Só pra ele ter medo, eu não sei chorar Eu sei mais difícil, eu não sei perguntar Eu sei um mundo que sou, e eu também pra você Eu me acolhado, eu não tenho que ir pra você Eu me acolhado, eu não tenho que ir pra você Ele é o amor que eu ia parar Eu, o amor de fé O amor do corpo Como? A última hora ausentamente Eu aprendo E aquela coisa que a gente dançava E essa coisa que a gente dançava E eu não quero ser o seu